Pessoal, a gente mostrou a versão 4x2 da RAV4, mas há também em exposição aqui a versão AWD, aliás 4WD, que é a versão contração integral da nova RAV4 2017. Em termos estéticos, ele tem uma roda de maior diâmetro, porém as lanternações são exatamente as mesmas e ele traz também um motor um pouco mais potente. A dianteira é igual a outra, porém com alguns, um farol de milha um pouco diferenciado e tem um sistema de posicionamento diurno também. Porém é a mesma versão, porém aqui para quem precisa da tração integral. Então é novidade, o interior também tem uma decoração um pouco mais ostensiva, a outra é mais preta. Essa daqui já traz um elemento central aqui, numa cor mais chamativa, o sistema multimídia é o mesmo e a diferencial dela realmente é essa tração integral. Então, nova RAV4 sendo apresentada em São Paulo, com reestilização.